Aumenta o interesse dos brasileiros em viajar dentro do país na alta temporada. É o que mostra a pesquisa do Ministério do Turismo, divulgada hoje. A excursão baiana que visita pela primeira vez o Rio de Janeiro não economizou alegria e a homenagem à cidade saiu fácil. Foram dois dias de viagem de ônibus da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, a mais de 1.500 quilômetros da capital fluminense. Já realizei meu sonho, porque foi a primeira vez que eu vim em turismo e era o meu sonho. Eu adoro viajar e, assim, eu procuro conhecer o meu país primeiro, para depois conhecer as outras origens das coisas de fora. Mas, assim, a minha prioridade é o Brasil, claro. Com uma vista dessa de encher os olhos, não é difícil imaginar porque cada vez mais os brasileiros querem conhecer o próprio país. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, mais de 77% das pessoas que pretendem viajar até o final do próximo verão escolheram destinos nacionais. O estudo foi feito em setembro e o número foi o maior para o mês nos últimos cinco anos de levantamento. Segundo o Ministério do Turismo, a alta do dólar é um dos fatores que contribuíram para o turismo nacional. Está vindo muitos estrangeiros para cá agora, mas vem muitos brasileiros também, como vocês estão vendo aí. A maioria é tudo brasileiro ali. Então, eu trabalho já 18 anos no ramo aí. Eu, crise esse ano, graças a Deus, eu não tive crise nenhuma. Sempre estou trabalhando bem e eu acho que daqui para frente, futuro, é isso aí mesmo. É ser bastante mais turista sempre. A pesquisa do Ministério do Turismo ainda revela que a região nordeste lidera as intenções de viagem. Foi escolhida por 39% dos entrevistados. Em segundo lugar, o sudeste, com 30%, seguido pelo sul, com 21%. Sobre meios de transporte, 51% das pessoas pesquisadas preferem o avião. Foi o caso da família Redoval Moura, que escolheu o transporte aéreo para viajar de Pereira Barreto, cidade do interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro. O pai, Alexandre, trabalha como vendedor e revela o que pesou na hora de escolher o local das férias. O Rio é um lugar especial, com certeza é um lugar especial. Acho que todo brasileiro quer conhecer o Rio. O mar é maravilhoso, coisa de outro mundo, essas montanhas, o Pão de Açúcar, o Cristo, coisa chique que não tem em qualquer lugar. Nunca tinha conhecido uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. A família gosta de viajar e dá prioridade para as cidades brasileiras. O exterior é legal, só que a gente tem que privilegiar o Brasil, o nosso país.